E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal F23. Hoje eu vou gravar aí pra vocês a aceleração do Kangri 3.5 V6, tá? Originalmente 284 cv. Eu vou fazer aí a aceleração a partir aí de 100 km por hora aproximadamente. Vou tentar chegar até uns 230. Beleza galera? Acompanha aí. E aí pessoal, estou aqui na rua agora. Eu mudei o ângulo da câmera e esse aí foi a aceleração aí do Kangri, tá? Esse aqui é o 3.5 V6. Originalmente ele tem 284 cv. E esse aqui é um câmbio de 6 marchas. É o mesmo câmbio que é utilizado na Hilux. É o mesmo usado nesse carro aqui. Valeu pessoal, quando der eu gravo mais alguns vídeos assim. Foi onde eu achei um espaço pra acelerar e gravar pra vocês. Foi um espaço curto, mas deu pra ter uma ideia aí de... De como que é a aceleração do 6 cané. Valeu pessoal, se inscreve aí, deixa o like pra ajudar o canal a crescer. Se tiverem sugestões de vídeo aí, pode mandar que a gente grava dentro do possível. Valeu pessoal e até a próxima. E até a próxima.